Boa tarde, seus lindinhos! Lenei lá na boleia, mãe aqui do meu lado, gente! Ai, então, então, né, como eu não pude viajar de avião, pra quem perguntou por quê, porque eu fiz cirurgia e quem faz cirurgia não pode andar de avião, tem as pressurizações, tem aquelas coisas lá, né? Então, como não me deixaram andar de avião, eu aluguei um carro, como você já sabe, que eu já mostrei no vídeo passado, e tô indo embora pra Tubarão de carro. Que hora que é agora, Lenir? Agora são três e meia. Três e meia da tarde, e a gente pretende ir até Curitiba hoje. Se Deus quiser, amanhã eu já tô por casa, né? E eu tô, assim, aqui atrás justamente porque, como eu tô de carro, o meu pé tá inchando demais, essa perna aqui, ó, tá inchando demais. Aí, o que que a gente, o que que deu? Aí, eu tava indo na frente. Aí, toda noite tava inchando, a gente para no hotel à noite pra dormir. Eu resolvi ir aqui atrás, porque daí tem esse negocinho aqui, ó, e eu posso botar o pé pra cima. Às vezes eu boto até o pé aqui em cima, assim, ó, os dois, ó. Eu pego esse aqui, boto aqui em cima e fico com as duas pernas aqui. Aí, ela fica na altura do coração, né, pra não dar trambosa, aquelas coisas. Aqui, ó, minha outra perna, ó, arranhou toda a perna, na realidade. E essa daqui, ó, o meu braço também tá todo arranhado, só que o braço já tá sarando. Tinha uma parte bem vermelha, bem feia, mas tudo isso aqui já tá melhorando e sarando, né. É importante que amanhã eu já tô em casa, né. Eu já falei pra vocês, a Belinha já foi pro meu outro caminhão, né. Eu acho que hoje ela tá chegando em casa, né. Amanhã eu vou ver ela, tô morrendo de saudade. Tô louca pra ficar em casa. Fiquei, nossa... Passei muito trabalho nessa viagem. A primeira viagem do ano foi a viagem que eu mais passei trabalho na minha vida, esses lindinhos, vocês nem têm ideia. Mas chegando em casa, só basta me recuperar, né. Recuperar da perna quebrada, do braço quebrado. E daqui uns 10 dias eu já falei pra vocês que eu vou fazer uma cirurgia no buco maxilar. É uma cirurgia dentro da boca. Porque como eu tô com a boca inchada, tipo assim, porque o maxilar, ele tá torto. Ah, então eu tenho que fazer uma cirurgia. Eu tô com uns 3 pontinhos no rosto e umas casquinhas, igual como eu tô na perna, assim, sabe. Eu tô com umas casquinhas no rosto também. Mas não é nada profundo, é igual essas da perna, assim, ó. Que já vai, graças a Deus, sarando, né. E só com o caminhão batido ali, ó. E daí eu tenho que fazer essa cirurgia cimento. É, no moca, tombou, eu acho. É. Não sei como é que é, tombou, alguma coisa aí. Cimento da futura. É. Daí, assim, eu vou ter que fazer a cirurgia buco maxilar. Por dentro da boca daqui uns 10 dias. É. Eu vou fazer lá em Blumenau, né. Pra ficar com o médico de referência aí, que vem gente de fora do país. Pra ficar um serviço bem bom, bem... Pra mim, gostar, né. Seus lindinhos. Que vão mexer dentro da boca. Então, mexe meio que na estrutura do rosto. Aí, daqui uns 10 dias, eu vou estar fazendo isso. Vai ser a última cirurgia que eu vou fazer. Né. Porque eu já fiz no braço, já fiz na perna. Quando eu cheguei lá no dia, lá, eles fizeram uma na perna. Depois eles tinham um ferro pra fora da minha perna. Depois de uns 5 dias, eu acho que eles fizeram uma... Eu fui pra outra cirurgia ainda. Aí, estiraram esse ferro da perna e mexeram no braço de novo, parece. Se eu não me engano. Aí, agora, essa da boca vai ser a última. Daí, depois é só me recuperar, né. Aos pouquinhos. Olha a parada ali com as... Gente, olha a filhinha aí. Que é daquele acidente ali com cimento. Olha ali. Filhinha, grande. Aí, como é vista simples, né. É complicado. Tem certeza de não liberar um lado e fecha o outro. Ele vai num lado e fecha o outro. Deve ser assim. Porque tá... Tá longe. Gostou da Fiat Toro, Lenir? Gostei. Bem confortável. É. Qual é a média dela? Média de 13, 13,5, 14. 13,14 por litro, gente. E a gente tá fazendo uma média aí de 650, 700 quilômetros por dia, né. Enquanto tu aguentar, a gente vai. É. Enquanto... Tipo assim, lá pra umas 6, 7 horas da noite, pra mim, já tem que parar, gente. Porque senão fica muito pesado, né. Por causa dos machucados. Mas, devagarzinho, nós chegamos lá. Mas é confortável. É, bem confortável o carro. Porque, assim, não é qualquer carro que eu possa andar. Por causa de todas essas fraturas. E também não é qualquer hotel que eu posso ficar. Tem que ter estrutura pra receber uma pessoa com deficiência, querendo ou não, né. Eu prefiro ter que ficar num lugar que tenha cadeira de roda, cadeira de banho, essas coisas, né. Que aí, no momento, agora, eu tô precisando de tudo. Então, quando é umas 5 da tarde, eu já vou procurando. Mais ou menos, o tanto que a gente sabe que eu vou... Que a gente vai ficar ali. Um que tem essas coisas pra estar oferecendo pra mim, né. Infelizmente, eu tô precisando nesse momento. Então, vamos seguindo por aqui. Paremos aqui pra abastecer. Porque o carro já tá pedindo gasolina. E eu acho, pelas minhas contas, né. Que hoje, no máximo, a gente vai até Ponta Grossa. Não sei se vai chegar a Curitiba. Porque já são tarde, 4 horas da tarde, como eu falei pra vocês. E ainda falta um monte até Ponta Grossa. Então, eu acho que é até lá só. E até tem que procurar hotel, né. Então, acho que a conta hoje vai ser lá, gente. Não vamos passar disso, não. Tchau. Tchau.